Platina, meu filho, cê tá bom! Já perdeu a base hoje, Platina! Já perdeu a base hoje, Platina! Já acordou na praia, só acordou com aquele barulhinho da água insano. Bom, galera, já voltei aqui, né, tropa? Voltei aqui pra buscar esse... Esse baú aqui. Nossa, que bala é essa? Ah, tá, aquela bala de... Pra tirar aquela nova roupa, ó. 5, 6, 5, 6.570 de peças. Já vou fazer o quê? Já vou aprender essas coisas aqui, já vou aprender essas roupas. Não, essa nova roupa eu não vou aprender não, galera. Ela tá muito bugada, eu não vou aprender essa roupa não. Vou usar ela, porém não vou aprender, né? É, mas enfim, vamos ver como é que funciona esse treco aqui. Ó, a perneira já não dá pra usar. Por que que não quer equipar a perneira? Bom, enfim, galera, eu vou levar esse loot aqui pra base e vou voltar fabricando a C4, né? Eu fui lá pra buscar o loot, mas ainda não tinha queimado totalmente no loot pra fazer a C4, tá bom? Mas agora aqui a base praticamente já é minha, tá, tropa? Independente se o cara alugar ou não, não tem mais o que fazer. A não ser que eles tenham loot aí escondido em algum lugar que eu não achei ainda, tá bom? Mas infelizmente aqui, felizmente, né, pra mim, eu achei todo o loot deles já, tá bom? O bugamira agora aqui, que eu acredito que o gabinete esteja aqui, tá, tropa? Que é o atrás da porta, atrás do roof que eu falei pra vocês. Então o bugamira aqui só pra gente ter certeza e a gente vai raid aqui de qualquer forma, né? Então se tiver aqui, beleza, a gente vai pegar o gabinete, vamos whipar a base. Mas é só pra gente whipar mesmo, porque o loot a gente já pegou tudo, né? E se não tiver o gabinete, a gente vai simplesmente gastar mais 12 cicladas, né, tropa? Mas de todo jeito, a gente já saiu no lucro, tá bom? Vou mostrar o tanto de loot que tem pra vocês aqui ainda. Então assiste o vídeo até o final, bem, já deixa o seu like, que é o Alpha Solo vs Clan de Hacker. Bem, independente se você usa Hacker ou não, o Alpha vai te raidar. Platinovsk, 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 já perdeu a base hoje, Platinovsk. Então é isso, vamos voltar na base. Eu não tinha visto aquele baú ali ainda, tá com loot de raid. E provavelmente alguma coisa que eles já aprenderam ainda, né? Não aprenderam. Então é isso, eu vou levar esse aqui lá pra base e já vou voltar fabricando as 12 C4 aí pra gente começar a raidar o gabinete, beleza? Pra gente começar já whipar a base. Provavelmente quando whipar a base ali, já vai pegar o gabinete do muro. Beleza, tropa, já voltei aqui fabricando as 12 C4, como vocês podem ver, tá travado ali. Já coloquei pra fabricar e também algumas bomba óleo. Já trouxe também o gabinete insana, né, bem? Mas eu acredito que vai pegar rende do meu gabinete de fora, tá? Do muro. Porque o muro rodeia a base inteira, então de qualquer forma, na hora que eu quebrar o gabinete não dá tempo de eu colocar outro, né, tropa? Já vai automaticamente ali pegar o gabinete do muro, beleza? Não vou whipar diretamente a base, tem muito cara que ainda não reporte, então tem muito, deve... Olha, tem um ali em cima que eu não tinha visto, ó. Tem mais loot ali em cima que eu não tinha visto antes. Na verdade, eu tinha visto, mas não tinha... Tava tudo quebrado aqui, como vocês podem ver, ó. E não tinha como colocar a escada, né? Porque é porta e o outro tá no alto, né, galera? E a conta do Russo eu não consigo logar nela aqui porque ela fica fechando o jogo, né? Então eu tenho que raidar a base primeiro, quebrar o muro pra depois conseguir logar com a conta do Russo aqui perto. Como vocês viram na rampa, a conta do Russo tá lá na rampa, mas só que se eu chego aqui perto da base, eu simplesmente me desligo. Ah, vamos! Cuidado que explode, né? Platina, sua base é minha! Pronto, faltando uma bomba óleo, 12 C4 e uma bomba óleo, viu? Não é 13 C4, viu Platinovski? Gabinete? Boa, gabinete Platinovski, o gabinete é nosso. Olha que gabinetinho bonito! Vem, enfeitou ele pro alfa pegar, foi Platinovski. E infelizmente... Pra vocês, né? Infelizmente pra mim. Ó, pegou... É, pegou o remédio do gabinete de fora, beleza? Não dá pra colocar, tranquilo. Mas vamos pegar o Luxo daqui. Madeira, tranquilo. Pedra, não preciso. Ferro, ferro eu preciso. Colocar pra... Colocar pra fazer cadeado, né, galera? Pra deixar travado, né? Beleza! Nossa, muito steel! Quatro casas de steel! Nossa, tanto de combustível, galera! Meu amigo, tanto de combustível! Um, dois, três, seis, sete... Oito casas de steel, praticamente. Meu Deus do céu! Bom, agora vamos procurar a cama, galera. Como eu sei que faz pra vocês, procurar o máximo de cama que puder, tá bom? Quebra o máximo, não. Quebra... Procurar todas as camas que você achar. E quebra tudo, velho. Quebra tudo, galera. Vamos fabricar a rampa aqui, vamos começar a fechar a base. Ó o praxão, acho que eu tenho que ir lá pegar as coisas dele. Ah, galera, meu Deus do céu, não tinha... Vou pegar a madrila lá fora e já volto. Eu vou aproveitar e já vou levar esse fluxo aqui lá pra base, galera. Agora a base já é minha mesmo, de qualquer forma. Eu acredito que eles não vão logar agora. Se logar também não tem mais o que fazer. O gabinete vai pegar o lado de fora. Então não vai ter o que fazer, né? Beleza, tropa. Aqui eu já fui lá fora, peguei madeira. E agora vamos fechando toda a base aqui, né, tropa? Vamos matar esse carinha logo aqui. Vamos fechar toda a base de novo. Pra não ter perigo de alguém logar aqui, né, galera? Que tem alguma porta ainda, que eles têm senha de porta, essas coisas. Então eles têm acesso, né? Ó, tem mais cama dentro do lado. Já quebra todas as camas. A dica pra você aí, galera. Entrou dentro da base, bem, quebra tudo quanto é cama que você achar. Primeiro se você procura a cama, depois você procura a porta. Quebra tudo quanto é porta que você achar, vai colocando parede. Depois você vai colocar uma porta sua com a sua senha, tá bom? Porque mesmo que você tenha raidado a base, galera, a pessoa que é dono da base, ela consegue entrar dentro da porta, né? Porque ela tem a senha da porta, beleza? Então entrou dentro da base, procura a cama, quebra todas as camas que você achar. E depois você vai quebrando todas as portas, tá bom? Porque pode ter cama também, né, galera, dentro das portas, tá? Então é bom que você quebra... Ó, aqui mesmo, por exemplo, ó, pra vocês verem. Ó, ó, é a base até bonitinha. Olha o que os caras fizeram, a tropa. Olha só o que os caras fizeram. Eles colocaram, é... No andar de cima, de PVP, um quadradinho pra cada pessoa, pra cada player. E uma cama da... Cama rápida, né, que é essas camas grandes. E uma... Um baú pra colocar as suas coisas pessoais, né? No caso, sua arma pessoal e sua roupa pessoal que a pessoa gosta de usar. Bem legal, viu? Gostei disso daqui. Gostei mais ainda porque foi fácil de raidar. Ele deve tá full ferro, né? Ou full steel, porque ele demorou pra matar. Pra morrer. Bom, eu tô de SMG também atirando. O que que tem aqui? Sufur. Boa, ó. Naquelas rochas só tinha carvão. Agora nessa aqui só vai ter a Sufur. Sufur de novo. Tem alguém matando alguém aí no servidor? Quem que é? Bom, deve ser iniciante do jogo. Mas já, já. Só acabar de raidar isso daqui. Já vamos procurar mais base pra raidar, né, galera? Vamos dominar o servidor, né, tropa? Agora, gente... Nossa, não cabe mais nada na mochila, tropa. Tudo Sufur, olha isso. É a mesma quantidade de carvão que tinha agora tendo Sufur. Vamos levar isso aqui pra base e já vamos voltar. E já vamos voltar com ele aí também, né, galera? Vamos voltar com a outra conta também. Voltar com ele. E vamos levar todo esse loot embora. Só, só, confira aqui e vê se tem mais cama. Tem, beleza? Vamos quebrar tudo isso daqui. Só tirar a arma deles também, galera. Não deixar eles com arma, né? Pronto, só tirar a arma aí. Pronto. Daqui a pouco eu já volto também. Depois de dois minutinhos eu já volto. Já vou voltar com ele e tudo também. Vou aproveitar e já matar logo também, galera. Porque daí se... Se acaba o cara logando aqui dentro, vai que dá merda ainda. O cara acaba pegando loot, indo embora. Enfim. Vamos quebrar a cama e matar os caras. Porque pelo menos eles não conseguem mais nascer aqui, né? Não tem cama. Então ele vai nascer lá na praia, né? Só tinha que avisar esse Platinovski. A cama na praia. Se você colocar a cama na praia, bem. Você vai molhar, Platinovski. Não coloca a cama. Vai peladinho. Vai de biquíni, Platino. Já comprou muita skin feminina hoje, Platinovski. Vamos só trancar aqui tudo. Não, aqui não vou trancar, não. Só subir essa rampa. Pronto. Não tem mais como ele subir. No final de matar esses Platinovski. Procurar mais gente na base. Vamos ver. Ninguém logou ainda, beleza? Vamos olhar no report. Que vai ser aqui que é de ferro, né? Que é bem mais fácil, né, tropa? Beleza. Vamos fechar aqui de novo. Pronto. Acabou. Vamos levar esse aqui lá embora. Vamos voltar com ele, né, galera? Pra gente voltar a buscar o resto do loot, né? E já aproveitar e já whipar a base também, né? Galera, lembrando mais uma vez, tá? Se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá? E deixa o seu like, Platinovski. Bom, tropa, já voltei aqui com ele. Vamos terminar de pegar o resto do loot da base, né, tropa? Tem muito loot que ainda já consegui logar com a conta do Russo aqui dentro. Que é a conta principal, tá, galera? Ah, galera, agora como eu falei pra vocês, tá? Eu mudei o nick dessa conta aqui, tá? Aqui eu não sei se ela já tá alfa. Se ela tá alfa ainda ou se ela já tá mudada, tá, galera? Mas eu mudei. Agora não é mais alfa, tá? Agora é o nome chinês, beleza? Não sei o que ele tá escrito no nome, mas é o nome xinglinga, é o nome chinês, tá bom? Então eu mudei o nick da conta do alfa, tá? Aquela conta que chamava alfa, eu mudei. Agora eu coloquei o nome chinês, tá bom? E a conta do Russo continua Russo, que é a conta principal do iPhone, tá? Ali eu tô com aquela esquinha que para, tá, tropa? Ela não tá mostrando pra mim, porque eu não baixei o pacote aqui nessa conta, tá? Eu não baixei aquele pacote de mostrar a esquinha e tal coisa, tá? Ó, as armas dos Platinowski, eu tinha esquecido de pegar naquela hora. É, galera, é isso mesmo que eu pensei, ó. Os caras deixam, ó, arma pra farmar e roupa pra farmar, ó. E daí, arma pra raidar, pra PVP e roupa pra PVP, né? Roupa de ferro e roupa de osso. Vamos usar tudo isso daqui pra deixar a vida cheinha, né, bem? Cheinha, cheinha, Platinowski! E aí, já ficou cheio hoje, Platinowski? Ó, AKM full. Eu nem gosto de AKM full, né, Platinowski, mas... Enfim, eu tenho que agradecer de qualquer forma, né? Eu vou pegar emprestado sem pedir, tá bom? Mas depois eu devolvo. Mentira, eu devolvo não, Platinowski. Nunca mais eu vou devolver. Eu vou passar com ela lá na praia de L ainda. Eu vou passar lá na praia de L. Vou sobrevoar na sua praia só pra te mostrar que eu tenho um L fabricado com o seu loot. Que eu tenho uma arma atirando que eu posso fazer o L. Agora eu vou derrubar o L. Vou derrubar o tanque, né? Na verdade, eu não vou derrubar o tanque. Eu vou me vingar do tanque. Lá do aeroporto, galera. Tem um tanque lá que toda vez que eu ia fazer cartão, eu entrava dentro da sala, o tanque me dava uma bazucada e me matava. Bem na cachola, galera. Bem na cabeça, no guardador de chapéu. Mas enfim, eu vou me vingar dele agora. Como eu tenho muito loot, o que eu vou fazer? Vou fazer o tanque, vou fazer o L. E o tanque eu não vou fazer, né, bem? O tanque eu vou me vingar. E eu vou marcar o horário. Na hora que ele nascer de novo, é o tempo de ele nascer e já vai tomar só na testa dele de novo. Bom, aqui não tem mais ninguém no report, então não tem mais ninguém na base. Conferir aqui, ó, QBZ. Ó, alguém gostava de jogar do QBZ. Platina! Ó, QBZ, bem. Eu não gosto do QBZ não, viu, Platinosa? Da próxima vez, você farma uma arminha melhor, tá bom? E deixa um pauzinho na sua base pra mim. Agradecer, beleza. Aí os Platinosa que é falando, ah, mas é impossível jogar solo. É muito ruim, é muito difícil. Platinosa, o que é difícil é você ter coragem de farmar, bem. Porque se você não tiver perigice de farmar, Platinosa, que você pode derrubar qualquer clã, desde que você tenha paciência. É o que eu falo pra você, galera. Ó, my loot check de hide. É o que eu falo pra você, galera. A dica pra você ir jogar o Lash sem passar raiva é não jogar por medalha, galera. Esquece medalha, a medalha não vai mudar nada na sua conta. Não vai mudar nada. Ah, Alfa, mas por que você não tem medalha? Galera, vocês têm ideia? Nem borda de medalha eu não tenho. Se eu quisesse, galera, é só pedir pros inscritos, né? No caso, aceitar, né? Os inscritos vivem me pedindo. Ah, Alfa, entra aqui no meu servidor, eu te dou uma medalha. Eu não quero. Porque eu não jogo com medalha, galera. Porque se você jogar por medalha, você só passa raiva, tropa. É muita raiva. Ó, my loot check de hide. É muita raiva que você passa, galera. Você passa raiva de bug, você passa raiva com hack, você passa raiva com ruchador, você passa raiva com tudo. Então, esquece medalha, galera. Não jogue por medalha. Se você pegar medalha, beleza. Mas se você não pegar, não muda nada. Por quê? Porque você tá jogando por jogar. Você tá jogando por diversão e não pra passar raiva. Entendeu? Essa é a dica pra vocês, pro final. Isso que tem independente se você joga solo, se você joga em duo, se você joga em clan, se você joga em squad, não joga por medalha, galera. Não fica com o objetivo. Ah, eu quero medalha. Porque você nunca vai conseguir, galera. Você vai só perder. Você vai só pra passar raiva. Ó, o raçadorzinho. Tem raçador lá em cima também. Tem seis raçadores lá em cima, se eu não me engano. Só que não tem como levar. Beleza, galera. Já levei o loot embora pra base. Já tranquei tudo aqui. E aqui foi o loot que sobrou, tá? Fora aqueles que eu já levei, tá bom? Aquele loot que eu tinha ali, eu já levei embora. E aqui só ficou o loot que tava na base ainda, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho aqui, galera, pra vocês verem. Ó, tanto de sulfuro aqui ainda. Ah, galera, esse sulfuro aqui, fora aqueles que eu já levei, tá, troco? Aquele sulfuro lá, eu já tinha levado pra base. E achei outros tantos ali, outras forjas lá em cima, tá? Que é a forja grande. Eu esqueci de mostrar no vídeo aqui, galera, porque eu acabei apagando o vídeo sem querer. E aí não mostrou as outras forjas, tá? Mas as outras forjas também tava full de madeira e sulfuro, tá bom? Já queimado e queimando. Vou levar esse aqui agora embora pra base. Já vou levar com as duas contas, né, troco? Vou levar as duas contas full agora. E aí vamos voltar, buscar, se não der pra gente levar tudo uma conta só. Nas duas contas, quer dizer. A gente volta aqui, né, troco? E já vamos... Já vamos ir pra base, tá bom? Aqui, galera, como eu falo pra vocês, né? Vocês ficam falando, ah, mas é impossível. Ah, como é que eu vou jogar solo contra a clã? Galera, é possível. Só que você não pode ter preguiço de farmar, galera. Eu sei que é cansativo. É ruim você ficar farmando. Mas se você tiver um objetivo, galera, você... Ah, eu vou raidar. Eu vou farmar pra mim poder raidar. Então eu vou farmar pra poder jogar. Então se você jogar por diversão, galera, fica divertido você farmando. Você coloca a música ali no fone de ouvido e sai farmar. Você fica o dia inteiro. Você começa cedo e termina de noite. Você consegue, é... Lute, galera. Que um clã precisaria pra conseguir. Você consegue sozinho, ó. O drop caiu lá. Daqui a pouco já volta a buscar. Bom, galera, aqui eu tava indo pra base, né? E olha só. Quem que logou? Olha só quem que ficou online, bem. É isso mesmo. Eu não faço ideia do que ele falou. Mas com certeza ele tá chorando. E tá pedindo. E tá falando, né? Alfa, socorro. Alfa, me tira aqui da praia. Eu não quero mais tirar férias na praia. Devolve minha base. Devolve meu loot. Eu... Não, Platinovski. Seu loot está aqui, ó. Na mochila do Alfa. Ó, mais um logo. Não tem ninguém aqui, beleza? Ó, meu lootzinho tá aqui. Quer dizer, o loot deles, né? Meu, nosso loot. Bom, galera, já voltei pra buscar o resto do loot. E olha só quem tava aqui na base, já. Oi, bem. Tomou uma na cachola. O guardador de chapéu. Hum, Platinovski. Oi, bem. Tá correndo pra onde? Onde você vai, bem? Olha, obrigado pela seringa. Não precisava. Trouxe loot. Ô, meu Deus, o farmador. Obrigado, escravos. Olha lá, ó. Platinovski deu um pulo ali. Agora acho que ele soldou um peito, bem. Ele soldou um peito e você vai voando pra frente. Faz igual um foguete. Vai trabalhar na NASA, Platinovski. Ó, aqui eles estavam raidando já as portas de madeira. Acho que raidaram a fundação aqui, né? Vou trancar aqui. É um problema, né, tropa? Eu tenho que raidar a própria base. Platinovski, essa base é minha, bem. Tem que raidar a própria base, porque... Na verdade, não, né? A base é emprestada, né? Eu aluguei a base, né? Eu paguei o aluguel. Quer dizer, eu aluguei a base, mas não paguei o aluguel, né? Os Platinovski estão querendo pegar de volta. Mas eu não vou devolver, porque o Alpha é... É cloteiro. Não paga o aluguel, bem. É isso mesmo. Então eu tô morando na base do Platinovski agora. Não tô pagando o aluguel. E vou embora sem pagar o aluguel. Ó, o tanto de loot ficou aqui ainda. Eu vou levar embora pra base. Ficou mais alguma coisa? Nossa senhora, tem muito loot aqui ainda. Ah, motinha. Vamos pegar uma motinha nesse aqui e já vamos levar embora. Os Platinovski estão ali fora chorando, galera. Falando no Raidenon, chit. Que é pra não atirar. Mas... Aquele negócio da tropa tem que gastar munição. Eu tenho muita munição. Ele falou... Alpha, não atira. Né? Ele falou na língua dele, xingling, né? Provavelmente eles estão falando, né? Alpha, não atire. Mas eu falei... Mas não tem como eu não atirar, porque eu tenho que esvaziar a mochila. Porque eu tenho muita munição. A munição sua... Ixi, o do Alpha já fechou de novo. Bom, eu já consegui logar aqui, já doi a cama pra ele. E agora vamos embora, bem. Platina, sai da frente que lá vai o Alpha. Motoqueiro, bem... Acelera, bem, acelera. Acelera muito, bem, acelera. E vamos voltar aqui. Vamos só voltar pra poder whipar a base, né, galera? Já conseguimos levar todo o loot embora. Agora a gente vai voltar aqui na base só pra poder whipar a base, tá bom, troca? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom, galera? Ó, os Platinossos estão chorando ainda. Não sei o que eles estão querendo, porque não tem mais base, né? Bem, infelizmente pra eles e infelizmente pro Alpha, né? Vamos tirar aquelas férias agora permanente. Ou começa o teu servidor. Ou vamos ficar aqui passando raiva, né, galera? Ah, galera, lembrando que agora, como o servidor já tá dominando, tá, galera? Tem esse plant que eu ridei, tá bom? Mas tem outros clãs, tá, galera? Que eu vou ridear. Vou trazer os vídeos pra vocês aí. Conforme vai vir nos dias, tá? Eu vou trazer pra vocês nos dias os vídeos, tá bom? Mas o servidor já tá dominando, tá, galera? Esse servidor aqui já tá quase pra acabar. E se você quiser entrar no servidor, galera, é só você assistir dois vídeos anteriores, tá? Que eu postei pra vocês aí no comentário qual que é esse vídeo, tá bom? Então, se você quiser entrar lá e jogar com o Alpha, é só você entrar, tá, tropa? Todo mundo pode entrar e jogar junto com o Alpha, tá? A base do Alpha, galera, fica em frente ao aeroporto no morro, tá bom? Lembrando que agora lá tem uma cidade, né, tá? Uma flatland, né? Que já tem bastante inscrito que entrou. E se você quiser entrar também, platinose, você pode entrar, tá bom? Ó, a internet caindo, eu acho que tá legal, né? Então, se você quiser entrar também e quiser jogar com o Alpha, pode jogar lá, tá bom? Pode entrar aqui no servidor e jogar aqui com o Alpha, tá bom? Jogando todo mundo, tá, galera? Por que que eu tô fazendo isso, tropa? Porque no final do servidor tá faltando três, quatro dias. Esse já tá faltando somente cinco dias, tá? Como eu falei pra vocês, esse vídeo é antigo, tá, tropa? Mas esse servidor já tá faltando somente três, quatro dias. Então, antes de entrar no servidor, galera, eu prefiro jogar com os inscritos, tá bom? Em vez de ficar passando raiva com o restador, tá? Então, é isso aí, galera. Eu sempre vou dominar o servidor. E no final do servidor, quando tiver acabado, não tiver mais ninguém, eu pego e depois de ter dominado, né, tropa? Eu pego e falo pra vocês qual que é o servidor pra vocês entrar, tá bom? Por que que, galera, assim, a gente não atrapalha o jogo de ninguém, tá, tropa? Então, eu acho muito covardia é chamar os inscritos pra jogar no servidor, que ainda tem gente, né? Então, primeiro raiva todo mundo e depois eu chamo vocês, tá? E vocês que quiser pegar a medalha, é só vir e pegar, galera, porque o servidor não tem mais ninguém, tá bom? Então, é isso aí. É só vimpar o muro agora aqui. E o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! Fui! Fui!